Alô para você que acompanha o portal Norte de Notícias, nesta manhã em que várias operações policiais ocorrem aqui na capital do nosso estado. Chama-se João Passos, o empresário dono da empresa Fejap e Companhia Limitada, cujo nome fantasia é Adega Vineria e de onde o governo do estado comprou 29 respiradores, respiradores que não eram adequados para o combate à Covid-19 como mostrou aqui na TV Norte, no programa Conexão Repórter, o jornalista Roberto Cabrini num programa que mostrou todo o desconforto do governador Wilson Lima com essa compra. Essa compra foi feita por aproximadamente 3 milhões e meio de reais, mas no processo licitatório que é investigado agora pelo Ministério Público do Estado, pelo GAECO, que é o grupo de combate a esse tipo de crime, havia uma outra empresa chamada Sonoar que ofereceu preços menores. No entanto, na gestão do ex-secretário Rodrigo Tobias e da secretária executiva Daiana Merria, eles optaram pela compra da Fejap, deste empresário Fábio Pessoa, cujo endereço comercial aqui na rua, no conjunto Manauense, na rua Maceió, está sendo alvo também de mandatos de busca e apreensão por parte da Polícia Civil e de integrantes do GAECO, do Ministério Público do Estado. Vale lembrar que agora, nesse exato momento, a secretária Simone Papaís, que substituiu Rodrigo Tobias no comando da Suzã, está dando uma entrevista coletiva. Em breve, o nosso repórter João Luiz Onete trará todos os detalhes da defesa que o Estado faz, mas estranhou nos meios políticos, isso está repercutindo agora, neste momento, na Assembleia Legislativa do Estado, o silêncio do governador Wilson Lima. Governador, que como eu lembrei ainda há pouco, em entrevista ao programa Conexão Repórter, aqui da TV Norte, com o jornalista Roberto Cabrini, não soube explicar corretamente a compra daqueles aparelhos. Por conta da compra desses aparelhos, que o Sindicato dos Médicos do Estado considerou inadequados para o combate à Covid-19, foi protocolado um pedido de CPI nessa mesma Assembleia Legislativa, que foi aceito pelo deputado, o presidente Josué Neto. Essa CPI teve, na sexta-feira passada, a sua primeira ação, ela inspecionou o hospital de combate Newton Lynch e, nesta segunda-feira, ouviu o depoimento da secretária executiva, Diana Merria. Foram três horas de depoimento, três horas, mas nenhuma palavra escapou daquela reunião. Segundo o presidente da CPI, delegado Pericles, há um acordo de confidencialidade entre os membros e os depoentes e nada do que a Diana Merria falou chegou à imprensa. Mas sabe-se que ela indicou duas outras pessoas, duas outras pessoas, confira aqui depois no link o nome dessas pessoas, para agora, na sexta-feira, logo após o feriado de Corpus Christi, prestarem um depoimento lá na Assembleia Legislativa, na CPI da Saúde. E esse é um assunto extremamente explosivo, que pode culminar, sim, com o impeachment do governador Wilson Lima e de seu vice, Carlos Alberto Almeida, que, vale lembrar também, foi o primeiro secretário de Saúde desta atual gestão. Ele indicou Rodrigo Tobias e depois foi para a Casa Civil, de onde saiu no início de maio. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.